Olá, hoje é sexta-feira, 19 de julho, sou o pastor Hélio Cardassale e quero cumprimentar a cada um de vocês que se conectam conosco aqui, essa comunidade linda, maravilhosa, que diariamente lê, compartilha, curte, comenta as meditações. E o meu abraço hoje vai para um outro casal querido, o Djalma e a Rose Santos, são aqui de Tatuí também, onde eu moro, da igreja de Vila Doutor Laurindo, uma igreja muito querida. Djalma, Rose, forte abraço para vocês e a família. Título, imitando a igreja primitiva e o texto, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 e 47. Lucas descreve como os crentes procediam e sutilmente, nos sugere como deveríamos proceder também. Vamos ver? Primeiro, diariamente iam adorar. Os cristãos visitavam constantemente o templo e eram unânimes nessa prática. Não iam porque fosse um requisito salvífico, mas porque aquele era o local em que se encontravam e compartilhavam suas ideias. Além disso, o templo era um lugar em que havia outras pessoas as quais podiam comunicar sua fé. Embora fossem bem diferentes uns dos outros, estavam alinhados com Cristo e com sua forma de fazer as coisas. 2. Partiam pão de casa em casa. Eles não comiam de qualquer maneira, pois a expressão partiam pão nos lembra Jesus na Santa Ceia ou a refeição com os discípulos de Emmaus. Nessas refeições, eles partilhavam esperança e o faziam juntos, sem nada de grupinhos cochichando uns contra os outros. Faziam tudo com alegria e singeleza de coração, nada de egos fora de controle. 3. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja tem, entre outros, dois objetivos básicos em sua missão na Terra. Um deles é louvar a Deus, mantendo o olhar humano no único que pode tudo e nos transforma em pessoas melhores. O outro é ajudar o próximo, sendo bondosos, de modo que ninguém tenha nada contra nós. 4. O Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eles estavam tão próximo de Jesus, que os seus ramos davam frutos. Isso porque o verdadeiro povo de Deus é conscientemente ou não atrativo para as pessoas. E todos queremos estar com um grupo assim. Pergunto a mim mesmo e a você, por que não nos revestimos de Cristo e vivemos tudo isso outra vez? Que tudo isso deixe de ser algo apenas para ser lembrado e se converta em algo prático que vivamos. Que tal buscarmos essa experiência? Vamos orar? Senhor nosso Deus, o registro da igreja primitiva foi nos deixado muito mais do que uma sugestão, mas como um padrão de fé e vida religiosa prática em comunidade. ajuda-nos, Pai, a compreender os teus propósitos para a nossa vida e para a vida das nossas igrejas. Ajuda-nos a viver desta maneira. Que a presença do Espírito Santo em nós faça a diferença. Abençoa-nos, Pai. Siga conosco neste dia de preparação. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto